Olá pessoal, é com muito prazer que eu apresento-vos o Tascan 38. Vou mostrar aqui algumas funções que ele tem. Ele tem essa questão de você levantar isso aqui para facilitar a limpeza das cabeças. Ele tem essa proteção que fica em cima da fita. Esqueci de colocar um botãozinho aqui de pitch. Tá aqui, né? Desculpa. Então, aqui é edit para você fazer o corte da fita. Velocidade menor, velocidade maior. Carretel menor, carretel maior. Atenuador. Atenuador. Microfone ou linha. Então aqui vamos colocar na função record, tá? Input. Na função input. Eu vou soltar aqui um áudio, tá? Os níveis estão ok. Subi um pouquinho. Vamos jogar? Não preciso voltar no tempo, basta te encontrar. E tudo que a gente fazia ainda está no mesmo lugar. Lembro de sempre. Gravando, hein, gente? Vou aumentar. Será que é proibido a gente ser feliz? Hoje a gente vai cantar aquela música que eu aprendi. Vou dar um pause. Stop. Reprodução. Eu tinha zerado. Eu vou ver se eu tinha zerado no lugar certo. É para ele retornar para o zero, tá? Olha aí, eu fiz o re-lipping das cabeças. Fiz o alinhamento, fiz a revisão, restauração. Está em excelentes condições. Já tem um feliz proprietário. Vamos lá? Excelente. Já reproduzindo. Ele não distorce. Será que é proibido a gente ser feliz? Hoje a gente vai cantar aquela música que eu aprendi. Parabéns ao feliz comprador deste Tascam 32. Excelente máquina de masterização. Na minha opinião, uma das melhores do mundo. Na minha humilde opinião.